O seminário é uma iniciativa conjunta entre o ISCTE e o Instituto Superior Miguel Torga com a colaboração com a parceria de duas universidades brasileiras, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Juiz de Fora. É um seminário internacional cujo tema é Serviço Social Portugal-Brasil no século XXI e nesse seminário nós vamos reunir professores, investigadores, assistentes sociais, estudantes dos várias instituições de ensino superior em Portugal e também do Brasil, alguns dos quais estão a realizar ou programas de doutoramento em Portugal ou a fazerem programas de pós-doutoramento em instituições, que é o caso do Instituto Superior Miguel Torga. Então, digamos que é um encontro em que nós temos como principais objetivos, e permitam-me que referencie esses principais objetivos, contribuir de facto para o debate sobre o serviço social brasileiro e português no contexto internacional. Nós vamos ter convidados tanto do Brasil quanto da Europa, que não portugueses, e vamos também ter como objetivo conhecer e debater as tendências do serviço social português e brasileiro. Não só as suas tendências teóricas, mas também as tendências do ponto de vista da formação, da organização da categoria em várias instâncias, vamos dizer assim, da relação com o serviço social, seja em termos da Associação de Profissionais de Serviço Social, as suas congêneras brasileiras, que é uma ordem que é um pouco diferente, e também ao nível da Europa, a Federação Internacional de Assistentes Sociais, e também ao nível das diferentes entidades que hoje o serviço social português se encontra associado, quer no campo da própria avaliação de ensino superior, da Comissão de Especialistas de Serviço Social da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, de Serviço Social, quanto também ao nível do grupo dos colegas que, no âmbito da FCT, são representantes de um grupo de avaliadores no que diz respeito às bolsas de doutoramento para o serviço social. Então, o domínio da formação e o domínio da investigação são áreas muito importantes, muito significativas, e vamos ter também pessoas correspondentes dessas mesmas organizações e entidades para discutirmos e também para analisarmos o que é que os colegas do Brasil, relativamente à representação em termos de organizações como seja CAP, CNPQ, portanto agências de financiamento à investigação, como é que hoje as questões se colocam também no Brasil e como é que hoje enfrentamos, com particularidades, mas enfrentamos situações e, vamos dizer assim, a crise, uma crise que tem impactos em todos os níveis, na formação, na investigação e no exercício da profissão. Então, por isso também, no elenco deste seminário, nós convidámos assistentes sociais de vários campos de trabalho, de vários pontos do país, exatamente para debatermos qual é o, fazemos um pouco o ponto da situação destes últimos anos e da cooperação que desde há décadas que temos vindo a ter com outros países, mas nomeadamente com o Brasil. Só destacar aqui que é também o Brasil que, de alguma maneira, temos um contributo, que recebemos um contributo da PUC de São Paulo, que foi a responsável pela qualificação dos primeiros mestres e doutores em Portugal. E as relações hoje são de outro teor, têm outras cambiantes, mas nós estamos, somos dois países com realidades similares e que consideramos que é pela articulação e pelo reforço de debate entre o que se está a passar nos países e no serviço social que também é um dos aspectos da própria organização deste seminário. Legenda Adriana Zanotto